A gente vai falar agora sobre violência. Dois homens suspeitos de praticar roubos no bairro do Cidade Universitária morreram ontem à noite após uma das vítimas do assalto, um sargento da polícia militar que estava de folga, dar voz de prisão, mas eles não aceitaram e tentaram dividir com o sargento que acabou atirando contra eles. Eu vou trazer a Maria Maciel ao vivo, para que a Maria possa trazer informações mais detalhadas. Maria, os criminosos reagiram à voz de prisão desse policial? Foi isso? Bom dia. Bom dia, Wilson. Exatamente. Esse policial percebeu a movimentação estranha desses dois homens na motocicleta e quando eles se aproximaram, que apontaram a arma e já atiraram, foi nesse momento, então, que o PM também reagiu após dar voz de prisão. Aqui do meu lado está o comandante do BPTRAN, o Major Cícero Navarro, para falar, então, sobre essa ocorrência que teve o apoio aqui do BPTRAN. Então, como é que tudo aconteceu? Inclusive, esse sargento da Polícia Militar também ficou bastante abalado com tudo o que aconteceu e, por sorte, não ficou ferido. Bom dia. Bom dia, Wilson. Bom dia a todos. Nós, felizmente, contamos hoje com um cidadão de bem que sobreviveu a uma tentativa de assalto. Se fosse um cidadão comum, Wilson, possivelmente nós estaríamos hoje com mais uma estatística negativa, tendo em vista que esses dois infratores, eles saíram de uma esquina, perceberam esse policial militar que estava dentro do seu veículo, passando mensagens para um familiar, na porta deste familiar. E, logo em seguida, essa motocicleta com esses dois ocupantes, o condutor e o garupa, eles se aproximaram do sargento. O sargento percebeu a manobra brusca dessa motocicleta e já adotou uma postura defensiva, procurando abrigo na coluna do veículo e esse garupeiro, ele sacou o revólver. Momento em que o policial, com a frieza e a sua destreza, ainda adotou uma postura defensiva e abaixou-se. Nesse momento de se abaixar, acreditamos que esse garupeiro entendeu que seria uma reação e efetou o primeiro disparo. Neste momento, o policial militar efetuou dois disparos. Ainda, o garupeiro novamente efetuou outro disparo. O policial militar veio a efetuar mais dois disparos. E aí a motocicleta tombou. Foi quando o nosso companheiro, o sargento, ele, utilizando das técnicas defensivas, ele saiu pela porta do passageiro dianteira, caiu na calçada e foi procurar abrigo externo, tendo em vista que ele ainda não sabia se aquela motocicleta contava com um apoio na retaguarda. Após ele verificar que não tinha esse apoio, ele acionou os órgãos através de um 190, do 190, sendo a primeira viatura a chegar no local, a viatura do 12º Batalhão, que adotou o procedimento de fazer uma varredura no local, não sendo identificada a outras pessoas. Iniciamos o procedimento de registro dessa ocorrência. O policial estava bastante chocado, abalado, trêmulo, ainda bastante assustado com a situação, mas foi resolvido a apresentação dessa ocorrência na Delegacia de Homicídios, onde a Polícia Civil adotou os procedimentos no tocante ao registro dessa ocorrência. E com a graça de Deus e o treinamento da nossa Polícia Militar, a destreza deste profissional, nós hoje não estamos contando com mais uma estatística negativa, tendo em vista que foi uma reação legítima, proporcional, totalmente dentro da legalidade. Esses suspeitos, eles aproveitaram a oportunidade, viram ali o cidadão, que o policial não estava de serviço, que estava ali com o celular na mão, eles acreditavam que seria fácil e foram tentar assaltar. Pela dinâmica do evento, nós acreditamos que transcorreu justamente desta forma, que essa dinâmica, ela se alinha com a versão do sargento. Ele estava parado, de fronte à casa de um familiar, aguardando o contato pelo aplicativo de mensagens com esse familiar, para repassar um documento, aonde ele percebeu essa aproximação. Foram coisas de segundos entre a parada dele e a aproximação da motocicleta. Tem informações sobre esses suspeitos? Eles têm passagem pela polícia? Já foram identificados? A Polícia Civil está realizando as diligências, está diligenciando. O comando da Polícia Militar também irá adotar a postura das apurações internas, com relação a essa ocorrência. O cidadão que foi alvejado e veio a óbito, um deles foi reconhecido por familiares e já foi identificado. O segundo ainda não tem dados de qualificação, não sabemos nome, nem qualquer outro dado que possa qualificá-lo. Nas redes sociais, nós temos conhecimento que pessoas já declararam ter sido vítima dessa dupla em momentos anteriores, ali na área do Jardim Royal. Valendo ressaltar que é uma área onde o comando de policiamento da região metropolitana tem intensificado a saturação de área, inclusive momentos antes. Nós fomos com a operação do batalhão de trânsito nesse local. Mas é aí onde a gente conta, Wilson, com a população acionando o 90, acionando o 181, porque foi somente a polícia sair do local com a saturação e essas pessoas se aproximaram do local. Então, é uma luta constante. Nós estamos vencendo essa luta, mas contamos com a população também denunciando, acionando o 90. Qualquer movimentação estranha, qualquer movimentação suspeita, é muito importante a ajuda do cidadão no controle social. Qual a arma que eles utilizaram? Nessa ocorrência foi apreendida um revólver, uma arma revólver, calibre .38. Tinha munições intactas, tinha algumas munições pinadas, duas. E foi apreendida, apresentada na delegacia de homicídio, juntamente com a motocicleta. Agora, comandante, a gente viu que foi uma reação aí do policial, mas não é o que se orienta para qualquer cidadão, né? Claro que ele tinha ali, é um policial treinado para isso, né? É importante orientar a população que, nesses casos, dessas tentativas, a pessoa não reaja. É interessante ressaltar que o policial, apesar de perceber a ação, ele teve a frieza e a destreza de se defender como um cidadão qualquer. Ou seja, ele viu que o infrator tinha apontado a arma, ele apenas se abaixou, né? Nós orientamos que as pessoas não façam movimento brusco, que levantem as mãos, que, se possível, verbalize com aquele que está ali fazendo aquela ação, porque a orientação realmente é não reagir. E o policial, ele, num primeiro momento, ele não reagiu, ele adotou uma postura defensiva. Quando ele percebeu o primeiro disparo, foi que ele começou a efetuar disparos. E daí, por diante, houve ali o que, comumente, é chamado de troca de tiros. E, pela destreza e a graça de Deus, nós contamos hoje com mais um cidadão de bem que sobreviveu a uma ação delituosa. Obrigada, então, Major, pelas informações. A polícia agora está à frente dessas investigações, até para saber se esses suspeitos, né? Já cometeram outros crimes, investigar. Falta ainda identificar um desses suspeitos que morreu nessa ação de ontem. É com você aí no estúdio, Wilson.